Falar um pouquinho sobre Delmo é muito difícil, porque Delmo, além de ser um poeta sensacional, um poeta à frente, eu acho que o Delmo está à frente de todas as questões linguísticas, ele se agrega a um movimento de vanguarda que dá prosseguimento às questões paundianas, ao concretismo. A primeira vez que eu recebi um livro do Delmo, quando eu abri, eu pensei, poxa, mas esse cara está lá em Recife, está escrevendo, olha, por conta da riqueza de signos, de caligramas. O Delmo pensa muito nos aspectos formais da língua, não apenas na língua enquanto comunicação, mas a língua enquanto criação, imagética, e aí ele vai construindo uma espécie de território, de signos e de símbolos, que são muito mais que poemas, são uma espécie de texto multicultural, algo que dialoga com vários tempos, com várias superfícies, e nisso ele é muito, ele se destaca muito da nossa geração. O trabalho de Delmo tem sido, em minha opinião, o trabalho de Delmo tem sido pouco reconhecido até, não é por conta do isolamento que nós, e eu digo nós porque sou pernambucana, quando estamos no Recife, existe sempre essa, uma importância muito maior nesse eixo que acontece entre sul e sudeste, né, e vejo agora mesmo, né, o que está acontecendo no atual momento da política brasileira, né, em que o nordeste está sendo excluído do país como se fosse algo diferente. Na verdade, nós somos parte muito, muito interessante de toda a formação da cultura brasileira, da literatura, principalmente da literatura já que temos tantas, tantas cabeças pensantes importantes que eu nem vou mencionar agora, além de tudo, Delmo é um grande amigo, pai de Valentina, né, companheiro da Jane, e curiosamente, é, uma época, logo que nos conhecemos, há muitos anos atrás, nós, eu descobri que ele tinha um apelido interessante entre os amigos, que nos chamavam Delmo de Haroldinho, né, e, desculpa, Delmo, eu sei que você vai rir agora, e que, é, talvez até, achem, 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 me disseram que você não gosta muito disso, mas eu acho muito, acho que tem tudo muito a ver, porque eu acho que uma inteligência como a do Haroldo não é somente um acréscimo, né, na nossa história, e eu gostaria muito também que vocês chamaram de Haroldinha, talvez, não é? Querido, é, eu fico muito feliz, é, você sempre se orgulha de dizer que César Leal escreveu dois textos sobre poetas, o meu texto e o teu texto, em vida, né, e isso nos orgulha muito, então eu te desejo muito, é, muito sucesso, muita paz, muita saúde, e, é, sinto muita saudade das nossas conversas, né, qualquer hora a gente se encontra, para um abraço.